De repente chegou quando a empresa estava numa ampla expansão. Em 2020 tivemos a pandemia, infelizmente os nossos planos foram congelados e tivemos que rever o planejamento. O momento foi essencial para o nosso segmento naquele momento. Meu pai iniciou o transporte em 1966. Então, desde pequeno eu já tinha uma paixão por ônibus, por viagem, enfim. E trabalhando na empresa desde jovem, quis assumir o braço do tratamento com a vontade de crescer, de modernizar, de viajar para todos os lados do país. E fomos ao governo de estado, o governo nos indicou procurar fomento Paraná que poderia nos auxiliar com mais diversas linhas de crédito naquele momento. Foi então que conhecemos a fomento e a gente iniciou uma parceria ali através da linha do Fundietur. Tem um ótimo período de carência, uma ótima taxa de juros. E a gente seguiu com eles por três anos, até que a gente fez a quitação do primeiro e fizemos um novo empréstimo do Fundietur para fazer ampliação e renovação da nossa prática.